Música Oi gente, bem vindos a mais um vídeo do Hipnotique Bom, é o seguinte, agora voltando parcialmente das férias Estou no meio delas inclusive, dei uma paradinha em São Paulo, gravei uns vídeos pra vocês E viemos com várias novidades, uma delas que estou platinada de novo O Brasil perdeu e foi no primeiro jogo que eu platinei meu cabelo, acho que foi por isso, não sei Temos essas duas notícias e também o Instagram lançou aquelas perguntas e respostas lá Perguntas, enfim, você pode perguntar, encher o saco lá do teu amiguinho O que aconteceu de novidade também? O Hipnotique ficou sem o ponto BR que era Quem aqui do YouTube eu já sei que não frequenta o Instagram, vocês não se misturam, a maioria não frequenta Mas assim, eu achei um jeito de responder as perguntas muito mais rapidamente O YouTube poderia me colaborar também e fazer isso, porque eu já estou de férias ainda e demora, mas eu respondo tudo Aqui ficou ótimo, porque assim, simplesmente eu já olho as questões ou umas coisas bem rapidinhas Não são perguntas muito assim, grandes e eu posso responder num vídeo só Que é isso que eu vou fazer hoje, eu vou fazer um teste E pro pessoal aqui do YouTube vai ter que esperar um pouquinho, que escrever também demora, já já vai me dar tendinite Então o Hipnotique ficou sem o BR, eu abri o meu Instagram pessoal, agora tem o arroba Fabiola Cassim E agora ficou super gostoso, porque assim, tem que responder todos os directs lá de um e agora eu também respondo de outro É super gostoso, e aí tem o YouTube pra responder E aí, e-mail então, gente, tá aparecendo assim uma coisa, e-mail? Não, ainda tem alguém que manda e-mail? Tem Mas eu demoro mais ainda, porque daí eu vou lembrar depois Se vocês puderem colaborar e falar tudo por aqui, eu agradeço Então assim, quem não for do Instagram vai ter que ir pra lá Porque aqui eu tô respondendo, eu adorei esse negócio de perguntas e respostas e eu vou tentar responder tudo O que for de vídeo eu vou deixar gravado Então vamos começar Tem o que chama Ressuscito, que tá perguntando do Bafon da Dior Que aliás é um vídeo que eu vou gravar mais pra frente, tá gente? A semana de moda foi maravilhosa, eu estava lá em Paris E por pouco, se eu tivesse me programado, se eu fosse mais ligada assim no calendário Eu teria conseguido ir em pelo menos um desfile Mas cheguei no último dia Como em Londres foi a mesma coisa, cheguei no último dia Perdi um show da Beyoncé em Londres por pura, tipo, também não me liguei Ele tá perguntando do Bafon da Dior Copiando aqueles casaquinhos romenos e tudo mais Do vilarejo e tarará, que deu uma polêmica Eu acho assim, apropriação cultural também tem limite Você se inspira numa coisa Eles acham injustos que foram feitos os casacos e vendidos muito caro E nada disso foi revertido lá pra esse vilarejo Alguém foi lá e pôs, a mesma coisa assim Eu tive uma ideia e fiz uma coisa E daí o outro vai lá e empreende E põe dinheiro naquilo, investe e ganha dinheiro E aí todo mundo fica puto, acho que tem que dividir Mas eu acho que poderiam ter dado uma parte, uma participação Chamadas artesãs, mandado elas fazerem, não sei Nem vou entrar nessa história dessa polêmica Porque assim, cada um tem seu raciocínio Mas assim, se foram elas que fizeram Sim, deveriam receber direitinho e deveriam ajudar Mas isso tudo que a Dior fez acabou levando indiretamente Bastante gente pra comprar lá Então eu não vou entrar nessa briga mesmo Aí o Léo Paixão perguntando das minhas vitaminas Léo, é o seguinte, se você vê A quantidade que eu tenho de vitamina é surreal Então assim, é mais fácil você me perguntar Ah, pra quê? Que eu te respondo aqui Porque eu tomo por um monte de coisa Às vezes eu revezo, nas férias eu paro Então é muito difícil eu ficar falando de vitaminas De coisa aqui, porque tem gente que também Leva tudo ao pé da letra E vai lá assim, entope, intoxica E fala que a culpa foi minha Então o que eu faço é sempre procurar fazer exame Ver praticamente as vitaminas que eu tô tomando O que que posso tirar, o que que eu posso complementar E assim eu vou fazendo O que eu posso, que eu vejo que é uma coisa neutra Aí eu venho aqui, gravo um vídeo, falo sobre e tudo mais É o Paulo Henrique, né Paulo Henrique Falando das dícaras, dícaras é bom Dicas de máscaras de beleza É, tem uma matéria no site super legal Que eu fiz quando eu fui lá pra Ásia Que eu trouxe bastante de uma marca super conhecida lá E essas máscaras, basicamente eu procuraria sempre ler os rótulos Não dá pra falar, ah, isso é boa, isso é ruim Ter um monte de máscara boa O bom é você procurar uma máscara de ácido hialurônico Que é aquele, que na verdade é um gel, né Não precisa pagar caríssimo Porque a base delas vai ser sempre a mesma Elas vão ter que ser em gel Elas vão ter aquela coisinha de máscara, né Ou não Então não precisa pagar horrores numa máscara A não ser que tenha um ativo tão fenomenal e maravilhoso Que seja diferente Eu vou fazer um vídeo só sobre isso Porque eu comprei duas máscaras que a gente até testou Eu ganhei uma na semana da beleza aqui da Glamour Ganhei uma daquela Rejuvenesce A gente testou aqui em casa E realmente a pele ficou maravilhosa Até o dia seguinte Mas basicamente elas são isso É de ácido hialurônico Dá uma hidratada na pele Então eu faço um vídeo qualquer dia desses Só das máscaras, tá Daí você também tá perguntando Se eu já encontrei alguma das Kardashian Pessoalmente Eu encontrei E foi muito engraçado Que eu encontrei e não pude fazer absolutamente nada Foi lá em Cannes Que eu tava o ano retrasado Eu tava no elevador digitando, né Olhando pra baixo O elevador, um cubículo do hotel A hora que abre a porta do elevador Não era o meu andar Eu não sabia se eu saia ou se eu entrava Vem a Kim Kardashian Maravilhosa Exuberante Eu tipo quase trombei com ela Porque eu ia dar um passo e sair Aí ela tava entrando E eu não tava no térreo Logo eu dei um passinho pra trás E fiquei tentando manter A calma Porque é muito engraçado, né Querido ou não, assim Não sou fã Nem eu sou Ah, ó loucura Mas eu tava num super hotel Eu também era hóspede Por que não, né Eu tava no elevador Nada a ver, gente Aqui em Kardashian No elevador de um metro quadrado Apertadinho E eu não podia nem pensar em me mexer Porque eu tava no celular ali Eu fiquei e não pude Nem virar Porque é óbvio que a primeira coisa que eles olham É câmera, é tudo E ela ficou do meu lado Assim, ela tava toda Aqueles vestidos mega colados Beige Nude, né E eu tive que ficar, tipo Suando sozinha Sem tirar uma foto Aí ela saiu do elevador Que eu também ia descer no térreo Lá fora O meu marido Eu, assim, indo atrás Tentando puxar ele Porque eu tava sozinha Eu falei, bom, ninguém vai acreditar em mim, né Aí ela saiu do hotel Eu saí logo atrás E o meu marido conseguiu tirar uma foto de longe Dela esperando o carro Mas, assim Foi muito engraçado Eu não podia nem falar Vai, tira uma selfie comigo Ia ficar um bapho, né Ia ter pra sempre Mas tudo bem Então, esse foi meu momento Kim Kardashian Ela tava lá pra dar uma palestra Realmente, ela é daquele jeito Que ela é a boca gigante Tudo gigante Bunda gigante Aí, tem uma outra pessoa Que Ela sempre fala comigo por direct Que Perguntou Mas aqui não tá o nome Só tem sigla Fala de creme pro pescoço Basicamente, eu te digo o quê? Creme pro pescoço Eu não tenho nenhum específico Já tive Mas aqui é uma bobagem Então, se eu tô passando um creme pro rosto Mesmo eu faço aqui Puxa e venho até aqui Aqui é tudo corpo Mas aí, quando eu tô passando no rosto Eu desço pra cá Eu não fico separando o creme Porque eu ia ficar louca E vi também que é a mesma textura Não tem muita coisa diferente A Gil Morelli perguntando Se eu achei graça Que a mulherada ficou fuçando Na minha necessaire na Bahia Não, não achei a mínima graça Como eu não tinha intimidade com elas O bastante, o suficiente Gil Eu fiquei quietinha Pianinha lá Quieta Mas assim Me sacanearam muito Porque Elas trocaram Enquanto eu fui almoçar Deixei tudo lá Na minha cadeira Bonitinho Era um quiosque lá Em conjunto Volto do almoço Elas morrendo Rachando o bico de rir E tinham trocado as necessaires Tirando o sarro da minha E falando que a minha Era de uma outra pessoa Cheia de coisa De gilete Prestou barba Essas coisas Porque elas acharam a minha Bom, elas quiseram usar tudo Usaram tudo Fussaram tudo Comentaram tudo Enfim Aí O Haroldo Brito Querendo que eu seja assim Tipo lição pós-barba Né? Etc Haroldo é o seguinte Não tenho ainda Né? Não sei como seria o dia de amanhã Mas eu te digo que Basicamente Uma lição que eu te dou É Vai raspar a barba É que pra mim Eu penso que seria Igual raspar um pelo da perna Ou pra uma mulher Se o seu poro Se a sua pele tiver seca E o seu poro tiver fechado Você vai machucar a sua pele Pensa que você vai passar Uma gilete Todos os dias Quer dizer Você vai fazer um micro peeling Todo dia praticamente Porque você vai passar Uma gilete ali Então a melhor forma De fazer a barba É sempre Depois do banho Ou no banho Nunca Meu filho Não adianta que aqui em casa Ninguém ouve Mas basicamente É dilatar os poros Passar alguma loção Pra ajudar isso a acontecer Muita fumaça Quando tiver tudo dilatado Você vem raspando sua barba No sentido contrário No sentido contrário sempre Depois você passa Alguma coisa Que vá selar E tem aquela ação Nos Estados Unidos E na Europa Tem muito produto Assim Aqui não tem Que são aqueles óleos cicatrizantes Você passa Eu mesmo comprei Um monte de óleo Pro cabelo Que na verdade É pra passar na barba Que Óleo de camomila Aloe vera A chá verde Que eles são cicatrizantes Tem uns Tipo um batonzinho Que você passa Na hora você sente Aquela coisa Que tá Como se fosse limpando Ele vai tirar a bactéria Alguma coisa que tenha entrado Algum corte E passar algum creme Que seja aquela Vasoconstrição Que ele feche seus poros Então Como eu vi que a sua outra pergunta Foi cuidado de pele Pra homem Basicamente é isso Abriu o poro Tirou o pelo Fechou o poro E fez a sepsia Então sempre o seu pós-barba Tem que ser alguma coisa Que faça a sepsia Daquilo que você cutucou Porque você ficou cutucando lá E fecha esse poro Então tem sempre que buscar isso Nos cremes Que você for passar no pós-barba Tá E não é nada com álcool Que tem que arder Que tá desinfetando Não tem que ter essa mentalidade Que isso vai estragar a sua pele É Aí a Thay Pedrosa Perguntando Da K-Beauty Que é essa coisa de beleza coreana Que invadiu E na verdade Lá agora Na Sephora Eu vi Lá na França Eu vi Assim Tipo um corner só De marcas coreanas E descobri Que até um creme Super básico O gel Que a minha filha usava Que era o único Que eu deixava A base de água Já era coreana Ela já sabia Então eu já tenho Uma pessoa em casa Super informada Que na verdade Eu nem sabia Fui atrás dessa marca dela Pra comprar um negócio De uma máscara scrub De pele Super light Assim Tudo é muita planta E natural E aí que eu fui olhando Ela acabava nunca mais Assim Tudo coreano Demaquilante Tem várias marcas Tem várias marcas Já já Vai ser 50% Daquilo Comprei Bastante coisa Ganhei Também Pedir A mostra Pra não ficar Comprando tudo Eu acho Que aquele demaquilante O mesmo demaquilante Que eu comprei Da Clinique Eu comprei Um coreano Super bom De uma marca Depois eu vou ver Direitinho o nome Mas são várias Assim Que é meio gel Meio Parece uma pasta E depois você passa Só que é a base de ervas Então é maravilhosa Cada vez está mais Invadindo tudo E vai dominar Eu acho que é assim Gente Menos química E mais ativo Infelizmente Tudo que eles Economizaram até hoje Vão ter que começar A repensar Aí ela Aí a Thay Pedrosa Também fala Pergunta das cinco bolsas Das minhas cinco bolsas Vou fazer um vídeo De bolsa Mas basicamente Eu tenho lá As minhas coicoizinhas Que eu adoro Tem umas assim Se for pra gastar Que gaste na certa Pra você não ficar Comprando bolsa Sem necessidade Né gente Porque não dá Eu já não consigo mais Mas eu vou fazer um vídeo Tá E aí eu não vou poder Te responder assim Pá Aqui é só uma coisa tipo Bate bola Jogo rápido Gente Cinco peças de grife Que comprei E não me arrependi Vale investimento Também vou mostrar Mas pra mim O meu preferido E tá lá no topo Da lista É o meu macacão De paetê Da Salohan É Rotina de pele diária De noite Eu já fiz um vídeo disso E não mudei muita coisa Só acrescentei o ácido hialurônico Mas basicamente De manhã Lavo o rosto E uso um protetor com cor Bem basiquinho Depois da tarde pra noite Se eu precisar de uma maquiagem mais pesada A noite tiro E passo um creme boost E passo um creme boost mesmo Aí eu vou pôr aqueles Mais requintados Sobre melasma A Ana Lu Perguntou sobre isso também E eu já tive Feio Feio Aqui E aqui Quem olha minha pele Não acredita E consegui tirar Com laser A melã Uns procedimentos Eu posso fazer um vídeo Disso mais completo Mas eu já tive E a principal E tive antes de ter filho Logo Gente Anticoncepcional Dá sim Melasma Que eu já tive E eu não fazia absolutamente nada De que Ai Isso mancha Isso aquilo Eu continuo fazendo a mesma coisa Pilopes Que fala Gravar com um fã No caso eu mesma Se eu fizer isso Você não tem ideia Do que eu vou Vou apanhar na rua Porque lá Aqui no Youtube Porque eu tô falando Aqui eu tô respondendo Agora que eu me toquei Eu tô respondendo o pessoal Do Instagram No Youtube Vocês vão ter que ir lá Pra ver a resposta Tá É isso agora E os do Youtube Vão ter que perguntar lá Vai ser ótima essa trocadinha Sem querer Sem querer querendo agora Ai tem uma filhinha lá Eu vou ter que fazer Um encontro de fãs É Ele tá pedindo também Pra eu gravar Sobre a coleção de plástico Da Louis Vuitton Não gosto muito Que plástico muda a cor com o tempo Mas posso ver Ai a Kauana Kanoff Ensina como definir Uma linha de estilo E comprar roupas Que combinem sempre Please Isso é quase impossível Porque até Eu também tenho Os meus dias Que eu acho Que nunca combina Que tá horrível E tudo mais Mas o seu estilo Eu acho que sempre Eu falei isso Em outro vídeo Nunca force a barra Pra uma coisa Que você não se sinta bem Você só usa aquilo Mesmo que esteja na moda Não esteja na moda Se você estiver bem Com isso Se você achar Que tá saindo Com uma palhaça E não estiver segura Não usa Porque aí é um erro Então você tem que usar Uma coisa que você se sinta bem Isso não quer dizer Que você tem que ficar Acomodada Porque eu mesma Eu já usei Coisas horrorosas Já vi foto minha Só por Deus Mas eu tava Fim do dia E acabou Ponto final Mas tem um vídeo Lá que eu falo Sobre o tipo de compra Com a idade Looks de inverno Looks de inverno A Bclayne tá pedindo Vou fazer Já gravei E derrubei Esse vídeo Umas duas vezes A gente precisa fazer Direito Porque senão A gente não posta Mas também tem Uma pasta No Pinterest Gente Pinterest é um aplicativo Maravilhoso Que tem lá Hipnotique By Fabiola Cassin Tem pastas De assim Casacos Vestidos Você entra Tem um monte de referência Que eu acho Legal Então não é que são Fotos minhas Ou de outras pessoas Que não pode O Pinterest Depois que você se acostuma Você fica viciado E lá tem Uns looks de inverno Que eu amo Realmente Faz toda a diferença Então é só entrar lá Baixa o aplicativo Entra na conta Que você vai ver Bastante coisa Aí a Guta Pedindo um tour Pela minha belíssima Sala e closet Closet Eu estou Ainda Não consigo Closet Eu não consigo E sala Eu estou Assim A gente vai Filmando E daí Vocês vão Juntando Quebra-cabeça É mais criativo Ainda Pensa Fica meio Sem graça Assim né Essa é minha sala Esse é Não sei Gente Eu fico meio Sem graça A Vmode Falando das minhas Inspirações Justamente É o que eu acabei De falar Do Pinterest Que lá Tem umas coisas Que eu gosto Muito E que eu não Preciso ficar postando Então Lá no Pinterest É onde eu brinco Que agora Hoje em dia Também não consigo Mais brincar De nada Que não dá tempo Porque eu estou Tendo que entrar Em três coisas diferentes Responder todo mundo Dá atenção Mas Tá tudo lá Entra pra ver Que é bem bacana No Hipnotique Aí O Alain Trevisan Perguntando O que eu acho Sobre arquitetura Tem Relação Sobre arquitetura e moda Acho que tem muito Acho não Tenho certeza A maioria agora Dos estilistas O Virgil Que tá na Louis Vuitton masculina Era de arquitetura Tem mais gente Que tinha essa coisa De design Arquitetura Então gente Gente criativa Serve pra qualquer coisa Desde desenhar uma cadeira Até vestir uma pessoa A pessoa quando é criativa Ela faz o que ela bem entender Dentro Tipo daquela criatividade dela Então eu acho que Tudo tá interligado Entendeu Eu amo de admirar Mas não amo de criar Porque eu não nasci pra isso Mas meu marido Vem assim E eu falo que é plano B Na nossa vida Se ele parar de ser publicitário Ele pode virar arquiteto Como encontrou O meu estilo Como encontrei O meu estilo E como foi o processo E as inspirações A Gabi perguntando Nada diferente Do que todo mundo faz Nunca fui de ler Revista de moda Nada disso Mas eu acho que é o olhar Assim É você ficar reparando Em tudo O tempo todo E devagarinho Você vai se achando No meio daquilo tudo E se percebendo Muito bem Se autoanalisando Não fazendo nada Daquilo que você acha Que é contra a sua vontade Nunca fui atrás de modinha Mesmo se fosse Ai nossa Eu uso isso Aquilo Não sei o que É maravilhosa Descolada As pessoas Eu olhar E falar Nossa Descolado Que legal Mas eu não tenho coragem De usar Então vai da pessoa Eu nunca fiz nada Que fosse contra a minha vontade Assim Que eu ficasse à vontade E acho que Eu encontrei meu estilo Com a idade mesmo Sabe Isso é experiência de vida A Isa adora Isa Isa chora Eu acho ótimo Abre seu closet Nem pensar Isa É uma evolução ainda Ah De novo Mostra mais As minhas topas preferidas Vou fazer isso Pra vocês Vou fazer uma Tem vídeo lá Das minhas 5 peças preferidas Das top 10 Mas já vi que ninguém Entra lá Vai ter que começar A entrar no YouTube Gente Se não Eu vou começar A pôr assim A senha A resposta só vai vir Com a senha Que falar Em outro lugar Aí vocês vão ver só Vai sentir uma pegadinha O Vinicius Gama Perguntando da minha visão Sobre as marcas Como o Chanel O Versace Eu não gosto muito Dessas duas que você citou E etc Do resto Gosto muito Então Chanel Versace Não sou muito fã Mas gosto de Gucci Louis Vuitton médio Doce Gabbana Às vezes Vai de Como eu vejo Assim Eu não sou muito assim O que eu Eu bato o olho Eu tenho que gostar Tem Às vezes Por exemplo Teve uma coleção agora Da Salohan Que eu Essa coisa borro Que eu não gostei Então eu gosto muito De olhar a construção De marca Que eu acho que Como eu trabalhei com isso Eu adoro ver O que as marcas fazem Para sobreviver Para chegar no jovem Esse boom Que eles dão Essas viradas Sobre moda Isso eu adoro ver Eu não fico analisando Muito a roupa Isso a coleção Aquilo O desfile agora Maravilhoso em Paris De alta costura Aquilo foi maravilhoso Não precisava nem ler De quem era Sem querer eu li lá Que era Valentino Vestido Eu achei maravilhoso Todos os desfiles Foram lindos Porque é uma coisa Bonita de se ver Mas não necessariamente Eu vou usar Mas como construção De marca Eu acho incrível Aí Dri falando Que adoraria Me ver Comentando o look Das blogueiras Brasileiras Ela não pode esperar Gracinha Você quer É aqui né O bate boca Nem pensar que eu vou fazer isso Queridinha Vai Senta e espera Cláudia E ela ainda pôs um emoji Eu vou compartilhar Essa pergunta Para você Para ver que não sou eu A maldosa aqui A gente também fez Uma matéria no site Que é o www.hipnotique.com.br Sobre a beleza A rotina da beleza coreana Então entra lá Para ver também Dica de alimentação Que a Lê está pedindo Também fiz um vídeo No Youtube Estou achando Estou muito bem vendo aqui Que ninguém entra lá Aqui Um vídeo criando looks Com peças chaves Também já fiz Mas vou fazer o segundo Agora sim Gatinhos e gatinhas Entra no site Para ver as matérias Que um monte de coisa Que vocês perguntaram Tem matéria lá É só dar um google direto Que aparece Hipnotique.com.br Tá Meninas e meninas Então por hoje foi isso Espero que vocês tenham gostado Desculpa as brincadeiras E se quiserem Quando eu lançar essa pergunta Vocês comentam Que daí no dia de gravação Eu faço isso Tá bom? Então é isso Por hoje é só Um beijo Tchau 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 Tchau